5 da manhã de amanhecer Na pista ainda tem um cavalo correndo O litro de treia já foi o terceiro Já tá tudo rodando e eu tô pra o lado B Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que não vai atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Alô, meu cumpade Alfredo, cortino Chorei na vaquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Na vaquejada, eu chorei Quando tocou uma seresta, eu chorei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei Alô, siga forró, play vídeos e music show Obrigado pela força Obrigado minha galera do TikTok 5 da manhã, um dia amanhecer Na pista ainda tem um cavalo correndo O litro de treia já foi o terceiro Já tá tudo rodando e eu tô pra lá de pé Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que não vai atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Vou paqueiro pra sofrer Chorei na vaquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Na vaquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, chorei, saudade da minha morena, eu chorei E o telefone é 859-9424-7016 Obrigado pela força Agora é pra lascar Biel Estourado cantando César Potiguar Ao vivo Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixa vira relaxo Tem porão apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor Os seus carinhos não me faz dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinho Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novela do jantar me diz que não tem nada bom E satisfaça o ego seu Você se esqueceu Você se esqueceu Você se esqueceu Você que vai tomar a decisão Decida, mulher Decida Se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido E desse jeito E desse jeito eu não tô Aguentando Aguentando Decida Ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o quando Ainda te amo Obrigado meu maestro Alô meu cumpadre Xande Avião É meu fã Xande Avião é meu fã Ele é a mãe dele Dona Dorinha Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar Eu hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixa a vida relaxo Tem porão apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos Se eu vejo não tem o mesmo sabor Os seus carinhos não me fazem dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novelas e nem liga o som Diz que não tem nada bom E satisfaça o ego seu Você se esqueceu E dentro desta casa eu existo E em 92 casou comigo Por isso exige uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você que vai tomar a decisão Decida mulher Decida Decida Se vai embora agora fica comigo Se vai me respeitar como marido E desse jeito eu não tô aguentando Decida Já teve gente que se acabou em cachaça agora É Você precisa usar colírio Pra perceber o quanto Ao vivo E hoje quem me ver assim Maldra, filho embriagado Nem sequer pode supor E fui gente no passado Vivo agora pelas ruas Durmo em banco de jardim Só encontro lenitivo Num balcão de um multiquim Eu vivo assim cantando Vindo embora tenha fome Eu procuro na bebida Esquecer meu próprio nome Não me canso de dizer Sou fulano ou cicrano Hoje eu fui classificado Como um farrabo humano Você tá curtindo os melhores sucessos? Na voz de Bielos Dourado É o melhor a ser esta E hoje quem me ver assim Maldra, filho embriagado Nem sequer pode supor Que fui gente no passado Vivo agora pelas ruas Durmo em banco de jardim Só encontro lenitivo Num balcão de um multiquim Eu vivo assim cantando Muito embora tenha fome Eu procuro na bebida Esquecer meu próprio nome Não me canso de dizer Sou fulano ou cicrano Hoje eu fui classificado Como um farrabo humano Bielos Dourado Em ritmo de seresta Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar O motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma Na sua cabeça Se falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como muita história Então fala aí Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser um bosta E que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser um bosta Já que cê não quer sair Como muita história E também te aê Que a culpa é nossa É a seresta do Maguinho ao vivo E pensar se antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma Na sua cabeça Se falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como muita história Então fala aí Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser um bosta E que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser um bosta Já que cê não quer sair Como muita história E também te aê Que a culpa é nossa Para a noite Para a noite Suferinha Meu jurado ao vivo Para ter uma hora Para ter uma hora De cama soar Eu percebo a cada visita Se não gostar Se não gostar Se não gostar de mim Se gostar da conquista E agora E agora como eu fico Eu fico nesta casa Com sorriso Eu choro no rosto Se vem aqui Me acostume Errado E cola meus pedaços Para quebrar de novo Eu preciso aprender Eu preciso aprender Eu preciso aprender Pra falar não vou Tercego gostoso Ah, e agora como eu fico nesta casa Com sorriso Eu choro no rosto Se vem aqui Me acostume Errado E cola meus pedaços Para quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não vou Pra receber o gostoso Alô, meu compadre Charles Melo Obrigado pela força, querido Zézio Contigua Sou seu fã O que se sente Quando se mente Da minha cara Pra ter uma hora De calmaço Eu percebo A cada visita Se não gostar de mim Se gostar da conquista Ah, e agora como eu fico nesta casa Com sorriso Eu choro no rosto Se vem aqui Me acostume Errado E cola meus pedaços Para quebrar de novo Ah, e agora como eu fico nesta casa Com sorriso Eu choro no rosto Se vem aqui Me acostume Errado E cola meus pedaços Para quebrar de novo Eu preciso aprender Trabalhar não vou Pra receber o gostoso Hoje eu queria ser Seu espelho Pra quebrar na sua frente Na primeira Passada de batom Queria ser teu motorista De aplicativo Só pra cancelar sua correia E te deixar na mão Queria ser o segurança Da boate pra falar Ingressos esgotados Teu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado moça Cadê seu namorado moça? Cadê seu namorado moça? Cadê seu namorado moça? Cadê seu namorado moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida, das amigas na bolsa E me liga falando, me busca Eu te amo, me perdoa Você tem namorado, moça Alô, meu cumpade, Charles Mello Tamo junto, meu irmão Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, teu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Vai, Biel! Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida, das amigas na bolsa E me liga falando, me busca Eu te amo Me perdoa, você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida, das amigas na bolsa E me liga falando, me busca Eu te amo Me perdoa Você tem namorado, moça E essa aqui vai pra minha galera de Natal Meu Rio Grande do Norte Biel estourado cantando César Chega um dia em que a gente Vai aos poucos percebendo Somos máquinas humanas E estamos sempre correndo E o mundo, logicamente É o nosso coração A estrada eu tenho O passado é contramão Vivo estacionado Na garagem de solidão Meu motor é tão sensível Não funciona sem você Teu amor Meu combustível Venha me abastecer São seus olhos que clareiam Minha estrada no escuro Se você demobra eu juro Dessa estrada eu vou me perder Por favor Venha me socorrer Me socorrer Me socorrer Me socorrer Me socorrer Isso que você está ouvindo É Biel estourado Gravando seu primeiro CD Cantando o sucesso de Zé Zé Podiguá Ao vivo Alô meu cupado Alô meu cupado Tchau Lismelo Meu amor Meu amor é meu combustível Venha me abastecer São seus olhos que clareiam Minha estrada no escuro Se você demobra eu juro Se você demobra eu juro Nessa estrada eu vou me perder Por favor Venha me socorrer Me socorrer Me socorrer Venha me socorrer Obrigado pela força E o telefone é 859-9424-7016 Gravadora Gema Gravando tudo Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho nem pra onde vou De onde venho não importa Pois já passou O que importa é saber Para onde vou Minha amiga senhorita O que tenho é quase nada Faz seu som como um abrigo Traz o que é seu E vem morar comigo E aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Quebra as doites de lua Tem uma varanda Que é minha e que é sua Vem morar comigo Vem morar comigo Pega senhorita Vem morar comigo Pega senhorita Vem morar comigo Pega senhorita Vem morar comigo É o melhor da seresta Ao vivo Obrigado pela força Meu cigarro é o perfume do mato A bebida é a água da fonte Meu perfume é a flor de laranja Jogo apenas o jogo do amor Eu não vou lhe dizer que eu não tenho defeitos Mas com ele eu me arrumo, eu me acerto e me ajeito Meu problema é o segredo guardado no peito Que se chama paixão Meu vício é você Meu cigarro é você Eu te bebo, eu te fumo Meu erro maior é você Eu assumo Por mais que eu não queira Eu só quero você Meu vício é você Meu dadinho, meu jogo de cartas marcadas Essa droga de sonho não vai dar em nada Pirolando na vida parei em você E essa aqui é uma homenagem Ao nosso querido Zésio Potiguar Ao vivo Nossa gravadora Gema gravando tudo Alô meu cumpade Alfredo Eu não vou lhe dizer que eu não tenho defeitos Mas com ele eu me arrumo, eu me acerto e me ajeito Meu problema é o segredo guardado no peito Que se chama paixão Meu vício é você Meu cigarro é você Eu te bebo, eu te fumo Meu erro maior é você Eu assumo Por mais que eu não queira Eu só quero você Meu vício é você Meu dadinho, meu jogo de cartas marcadas Essa droga de sonho não vai dar em nada Pirolando na vida parei em você Eu sei Que suas amigas estão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai morrar No primeiro gole que você tomar Quando o pião estourado começa a cantar Tu vai pegar o celular Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Eita menino Eita menino Falou pra galera do Tik Tok Galera do Instagram Todas as páginas que repostaram o Biel Tamo junto, aquele abraço Eu sei Eu sei Que suas amigas estão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa O que vai empolgar No primeiro gole que você cantar Quando o pião estourado começa a tocar Tu vai pegar o celular Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida E se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Eita, Seresta, vou pra tomar uma cana Bota, não repete aí Biel estourado, o filho do César Ao fim Que importa saber quem sou Nem de onde venho Nem pra onde vou O que eu quero são seus lindos olhos Tão cheios de amor Tão cheios de amor Tão cheios de amor O sol brilha no infinito E aquece o mundo abrido Quem importa saber quem sou, nem de onde venho, nem pra onde vou Eu só quero, é o seu amor, que me dará vida, que me dá calor Tu me condenas por ser vagabundo, mas meu destino é viver ao léu Se vagabundo é o próprio mundo, que vai girando no céu azul Quem importa saber quem sou, nem de onde venho, nem pra onde vou Eu só quero, é o seu amor, que me dará vida, que me dá calor Tu me condenas por ser vagabundo, mas meu destino é viver ao léu Se vagabundo é o próprio mundo, que vai girando no céu azul Quem importa saber quem sou, nem de onde venho, nem pra onde vou Eu só quero, é o seu amor, que me dará vida, que me dá calor Essa aqui é a hora que o filho chora e a mãe não vê Alô galera da Bahia, alô galera de Zegipe, alô meu Piauí Esse amor que trago em mim, eu não sei se é certo Encontrei no meu jardim, em pleno deserto Toda vez que eu tento te falar, não contém minha emoção Eu queria dizer que te amo, uma canção Já não posso mais controlar, esse sentimento Cada dia aumenta mais, o meu sofrimento Toda vez que eu tento te falar, não contém minha emoção Eu queria dizer que te amo, uma canção Seu amor não vai ser meu, mesmo assim eu te amo Não sei como isso aconteceu, mas eu não reclamo Toda vez que eu tento te falar, não contém minha emoção Eu queria dizer que te amo, uma canção Quero gritar no seu nome, abrir todo o meu coração Eu quero mostrar como é grande a minha paixão Já não mais sei o que faço, pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo, uma canção Toda vez que eu tento te falar, não contém minha emoção Eu queria dizer que te amo, uma canção Eu quero gritar no seu nome, abrir todo o meu coração Eu quero mostrar como é grande a minha paixão Vitória Sanz, meu amor Já não sei o que faço, pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo, uma canção Eu queria dizer que te amo, uma canção A minha paixão Abalando os corações dos apaixonados Ali no porta-luvas do meu carro Um objeto identificado Um sabonete no papel dourado Sofri por algo que eu nunca fiz E essa dor que me maltrata Uma brincadeira sem graça Vem aqui pra eu te explicar Que tudo foi engano a tempestade vai passar Eu emprestei meu carro pra um amigo passear E ele não me disse que iria se encontrar Com a caçonete daquele bar Não tenho nada a ver se eles trouxeram de lá Aquele objeto pra me complicar Um dia ele vai me pagar Um sabonete de motel Foi a brincadeira de um amigo meu Não deixe isso abalar A nossa relação não, 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 não Um sabonete de motel Não pode ser o causador O meu amigo vacilou O meu amigo vacilou Balado de vaqueiro E o telefone pra contato 7536221316 Meu parceiro Maior e Brandão Aquele abraço Ali, o porta-luvas no meu carro Um objeto identificado Um sabonete no papel dourado Sofri por algo que eu nunca vi E essa dor que me maltrata Uma brincadeira sem graça Vem aqui pra eu te explicar Que tudo foi em cama A tempestade vai passar Eu emprestei meu carro pra um amigo passear E ele não me disse que iria se encontrar Com a caçonete daquele bar Não tenho nada a ver Se eles trouxeram de lá Aquele objeto pra me complicar Um dia ele vai me pagar Um sabonete de motel Foi a brincadeira de um amigo meu Não deixe isso abalar A nossa relação não, 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 não Um sabonete de motel Não pode ser o causador O meu amigo vacilou O meu amigo vacilou Um sabonete de motel Foi a brincadeira de um amigo meu Não deixe isso abalar Não deixe isso abalar Nossa relação não, 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 não Um sabonete de motel Não pode ser o causador O meu amigo vacilou 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 O papai que te clamar, te clamar, te clamar, ela não vai Só que pega caruma no costinho do papai Gabriel Lima, machucando o seu coração O tempo está preto e já foi fora de modos Mas agora se vi na pira, porque meu futefona O namoradinho dela gostando de carro e portado Uma gana do papai, só rura de camarão Um dia na balada ele levou ela sozinha Me pediu uma carona, levei ela de fusquinha Ela me demora, hoje eu fui logo dando trato E ela esqueceu o cabocinho do camarão De camarão, de camarão, de camarão Ela não vai, só que pega caruma no costinho do papai De camarão, de camarão, de camarão, ela não vai Só que pega caruma no costinho do papai Só que pega caruma no costinho do papai Só que pega caruma no costinho do papai Eu tenho um boca preto e já foi fora de modos Mas agora se vi na pira, porque meu futefona O namoradinho dela gosta de carro e portado Uma gana do papai, só rura de camarão Um dia na balada ele levou ela sozinha Me pediu uma carona, levei ela de fusquinha Ela me demora, hoje eu fui logo dando trato E ela esqueceu o cabocinho do camarão De camarão, de camarão, de camarão Ela não vai, só que pega caruma no costinho do papai De camarão, de camarão, de camarão Ela não vai, só que pega caruma no costinho do papai Só que pega caruma no costinho do papai Só que pega caruma no costinho do papai Gabriel Lima, machucando o seu coração Não vou mais amar você Vou tentar te esquecer Vou seguir o meu destino Já chorei igual menino Procurando por você Mas você não foi capaz De me dar o seu amor E hoje tudo acabou Te esqueci Te perdoei Hoje estou com alguém Eu estou feliz Mas eu não sei Se você é feliz também Marcelo 6.net Marcelo 6.net Becada dos penetras Com mais a isso Não vou mais amar você Vou tentar te esquecer Você seguir o meu destino Já chorei Já chorei igual menino Procurando por você Procurando por você Mas você não foi capaz De me dar o seu amor De me dar o seu amor E hoje tudo acabou Te esqueci Te esqueci Te perdoei Te perdoei Hoje estou com alguém Eu estou feliz Mas eu não sei Se você é feliz Se você é feliz Se você é feliz também Se você é feliz também Te esqueci Te perdoei Te perdoei Hoje estou com alguém Hoje estou com alguém Eu estou feliz Mas eu não sei Se você é feliz Se você é feliz também Te perdoei Eita! Falou Itapuna! É a pegada dos penetras Cheguendo pra balançar seu coração, ó! Pegada dos penetras Com Einstein e Zanana Pegada dos penetras Sapadinha, sapadinha Chega no forró Com todo de sangue Olha que sapadinha, sapadinha Desce até o chão mostrando a calcinha Sapadinha, sapadinha Chega no forró Com todo de sangue Com todo de sangue Olha que sapadinha Ela é sapadinha Desce até o chão mostrando a calcinha Eita! Mulher safada Toda gostosinha Só vive no forró Sempre de sangue É de sexta a domingo Tocindo o forrózão Com a saia de curtinha Açanha da multidão E os homens vão à loucura Se ela desce até o chão Sapadinha, sapadinha Chega no forró Com todo de sangue Olha que sapadinha Sapadinha Desce até o chão mostrando a calcinha Sapadinha Pegada dos penetras Com anistar em seu sonho Sapadinha, sapadinha Chega no forró Com todo de sangue Olha que sapadinha Sapadinha Desce até o chão mostrando a calcinha Sapadinha, sapadinha Chega no forró Com todo de sangue Olha que sapadinha Ela é sapadinha Desce até o chão mostrando a calcinha Eita! Mulher safada Toda gostosinha Só vive no forró Sempre de sangue a curtinha É de sexta a domingo Tocindo o forrózão Com a saia bem curtinha Açanha da multidão E os homens vão à loucura Se ela desce até o chão Desce sapadinha, sapadinha Chega no forró Com todo de sangue Olha que sapadinha Sapadinha Desce até o chão mostrando a calcinha Sapadinha, sapadinha Chega no forró Com todo de sangue Olha que sapadinha Ela é sapadinha Desce até o chão mostrando a calcinha Sapadinha 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 Chega no forró Com todo de sangue Sapadinha Sapadinha Desce até o chão mostrando a calcinha Sapadinha Ela é sapadinha Chega no forró Com todo de sangue Olha que sapadinha Ela é sapadinha Desce até o chão mostrando a calcinha Eita sapadinha Você vai me matar do coração danada Essa é a swingueira do pegada dos penetras, meu irmão Puxa, minha metaleira moral Simbora, meu patrão 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 Simbora, meu patrão